Senhor Presidente, demais membros da mesa diretora, senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero falar sobre a palavra lealdade. Apenas para uma reflexão do que se trata a palavra ser leal. Se não vejamos, dia desses a minha querida, simpática e competente Babel, falou sobre o narciso. Achei excelente a colocação e foi uma aula. Aí eu me pus a refletir sobre os acontecimentos na política e busquei a palavra, aqui nos meus alfarrábios, leal. Se o leal, aquele que tem palavra, aquele que te dá palavra, aquele que fica junto com você, aquele que te dá a mão, se deixar de ser leal, não, ele não tá, não é ele que deixou de ser leal. Você é que o deixou no caminho. Porque o leal tem palavra. Há poucos minutos eu ouvi o Alibelli falando com o presidente Traiano, das jornadas dos Alibellis, dos Traianos, no passado a cavalo. Esse povo tinha palavra. A cavalo ou de pé ou na casa do compadre, o que valia era o bigode. Mas a lealdade parece que, desses tempos políticos, ela não tem muito valor. Se não vejamos, se você que tem o leal ao seu lado, estiver numa estrada com o seu veículo, noite chuvosa, lá pelo interior, de repente, na estrada, você encontra um desafeto seu. E aí você olha pra trás e vê que o seu veículo está cheio de leais. Aí você fala pra tua turma, vou passar direto. Esse cara aqui é desleal comigo. E quando você for passar direto, o leal vai te dizer, pera lá, amigo, para o carro. Deixa o vivente entrar. Nós vamos dar um lugarzinho pra ele aqui. Vamos acomodá-lo. Isso é respeito a você. Porém, a lealdade parece que ela não é considerada nos tempos de hoje. Porque chega num momento da vida política que você passa a ser apenas... Você faz parte. Você já está lá. E, às vezes, aquele que é desleal, aquele que não te cuida, aquele que não é a barreira pra protegê-lo, fica sem valor. E, simplesmente, aquele que, de vez em quando, diz assim, nossa, como você é positivo, este tem mais valor. A política, às vezes, é assim. Você faz parte de um grupo e você trabalha, você mantém a sua lealdade, você mantém a sua parceria. Mas, de repente, aquele que está num outro grupo fala oi pra você, pronto. Aquele passa a ter valor. E o teu tempo de lealdade? O leal não pode ser considerado o resto. O leal é aquele que não vai deixar de ser leal em momento algum da vida e da política. Eu gostaria que a palavra leal ela norteasse os líderes desse país pra entender que lealdade ela é e faz parte da história da vida. Pergunte pros traianos, pergunte para os alibelles, pergunte para os caputos, aqueles que têm história na política paranaense. E eles dirão pros senhores. Aquele ali, lá vai o homem que tem palavra. Ou então, quando passar um, aquele ali é oportunista. De vez em quando ele vem pra cá. Meu caro deputado Galo, 30 segundos, a sua fala está realmente comovente. Senhor presidente, eu termino dizendo que vale a pena ser leal porque ao deitar no meu travesseiro eu durmo o sono do leal. Muito obrigado, senhor presidente.